Pegando onde a Esther deixou, então chegou a internet. Eu fui lá atrás e dei uma olhada nos programas de 2005 e 2007, para ter uma ideia de como eram as coisas. Mas é interessante. Por exemplo, você tinha um painel que falava sobre o Second Life, que era como rede social. Falava-se sobre convergência, falava-se sobre os desafios do direito de propriedade intelectual em um novo ambiente tecnológico. Ninguém sabia, na verdade, qual era esse novo ambiente tecnológico, de 2005 a 2007. E aí, realmente, se você pensar, 2007 foi quando Steve Jobs introduziu o iPhone, que só foi vendido em 2008. Em 2008, a Ana Paula ficava do meu lado, eu lembro dela no carro, falando você precisa ter um iPhone, você precisa ter um iPhone, você precisa deixar de ter esse BlackBerry. Mas o que é interessante também naqueles programas anteriores é a indicação do futuro. São algumas discussões que nós tínhamos, que depois evoluíram muito, mas sem imaginar o tamanho do que viria depois. Por exemplo, convergência. Convergência era um debate bastante interessante. Nós não sabíamos como lidar com convergência. O que nós tínhamos, nós olhávamos na regulamentação, e a regulamentação era, acho que ainda é também, contra a convergência. Porque, se você tem uma licença de STFC, você tem que fazer voz. Se você faz isso, você tem que fazer aquilo. São caixinhas bem, bem, bem delimitadas. SCM, por exemplo, tinha uma proibição específica. Você não pode fazer nada que se semelhe à TV. Então, a convergência era, acima de tudo, negada pelo órgão regulador. Mas existia um buraquinho nesse negócio todo, que a internet parece ser como água. Em qualquer lugar, ela acha um jeito de passar, e esse buraquinho era o SVA. E, daí, tudo ficou de cabeça para baixo. E, até hoje, a gente, na verdade, não sabe como lidar com isso. Até que ponto deve regular, como regular os apps que tem, que tinha no iPhone, que você me mostrava. Acho que hoje, o que eu vejo de grande diferença, acho que hoje existe um ambiente mais regulado do que existia há 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás. Nós temos a Lei 12.485, introduziu regulamentação na programação de TV por assinatura, que não se chama mais TV por assinatura, o marco civil, o decreto, outras coisas. Então, é um ambiente mais e mais regulado. E, talvez, uma comparação interessante é que, há 10 anos, na própria BDI, nós tínhamos conversas com o conselheiro Leite, promovidas até pela Ana Luísa, a respeito de uma licença única. E que seria uma introdução bastante interessante para a convergência. E isso não se... Foi para frente. E não sei se existe ainda um ambiente para ir para frente. É muito difícil. Acho que, na verdade, essa discussão deve ser feita no Congresso Nacional. Existe hoje o projeto de lei do Vilela. é uma... Acho que é tímido até. Acho que deveria haver uma grande discussão a respeito com o direito da comunicações. É difícil esse debate no Congresso. Mas deveria também incluir o debate a respeito de rádio difusão, como era o desejo lá atrás, quando a LGT passou, mas, ao mesmo tempo, se sabia que, politicamente, era uma coisa difícil. Mas acho que... O que gostaria de ver hoje na BDTIC discutido é que devemos ter mais regulação, deve ser um ambiente mais regulado mesmo. Eu acho, hoje em dia, que um dos grandes problemas que nós temos, e problema é a palavra certa, eu acho que é a tributação no setor. Amanhã tem um painel bastante interessante, coordenado pelo meu sócio, Luiz Roberto Peroba, toda hora, toda vez que nós vamos atender um cliente a respeito de uma coisa superinteressante, bastante inovadora, tributação é aquela grande parede, como fazer com que aquilo seja estruturado por causa da tributação. É uma tributação que traz grande incerteza, um caminho errado pode destruir novidades que seriam ótimas para todos. e, então, esses são os debates que eu gostaria de ver na BDTIC. Gostaria também de falar duas outras coisas. Primeiro, até elogiar a Anatel, porque, afinal de contas, ocorreram avanços, dois avanços que eu acho bastante significativos ao longo dos anos. Primeiro foi o TCC, que pode ser firmado, e, segundo, a abertura das reuniões do Conselho Diretor ao público, que era uma bandeira que nós tínhamos na BDI em 2005, 2004, e tudo mais. Era uma Anatel mais transparente. E, por último, de novo, parabéns à Ana Cláudia, parabéns à Converge pela organização. Gostaria de recomendar a todos vocês que participem das comissões da BDI. Nas comissões, os debates sempre foram interessantes. você pode conversar com seus pares de maneira absolutamente aberta, não é problema nenhum. Eu lembro da comissão de telecomunicações da BDI, que tinha o Oscar Peterson, o Fábio Pujavski, o Paulo Brancher, naquela época, que uns eram telefônicos, outros eram em Bratel. Mas, na hora de conversar na comissão de telecomunicações, a gente conversava porque ninguém sabia direito o que queria dizer, o regulamento, o que era aquilo. servia como um grande espaço de debate para profissionais discutirem os assuntos do dia a dia. Ok?